Casa Diniz, o supermercado completo pra você. Dá só uma olhada que você encontra tudo pra mercearia. Tem açougue, tem padaria, tem feirinha, tem rodiceiria. Tudo em um seu local. Você faz a sua compra completinha. E aproveita as promoções. Por exemplo, na segunda tem hortifrute e frango. Na terça, hortifrute e suíno. Na quarta, quarta bovina. Na quinta, quinta do peixe. Sexta, frios e fatiados. Tudo na promoção. E se você tem a sua empresa e quer fazer aquela encomenda de cesta básica, o pessoal monta pra você e o preço é especial. E olha, tem salgadinhos também aqui pro seu happy hour ou pra você encomendar pra sua festa. Coxinha, risole, empada, folhados deliciosos. E o preço? Super especial. Salgado frito, R$ 129,90. Salgado assado, R$ 134,50. Vem a Casa Diniz, rua Almirante Barroso, 920. Supermercado completo pra você.